Senhor Presidente, senhores vereadores, presentes na Casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação, vou tratar de um tema que já foi objeto de uma propositura aprovada por essa Casa e que foi objeto também de uma matéria do Jornal da Cidade, que é com relação a servidores públicos que estariam com problemas de saúde profissional que não estão podendo desenvolver plenamente a sua capacidade laboral, esses servidores estariam com restrição funcional, a restrição não permite com que esses servidores possam exercer plenamente suas atividades por motivos de saúde e estariam agora sendo concernidos a entrarem com pedido de aposentadoria por invalidez. Esse problema nós já tratamos na legislatura passada porque nós entendemos, e essa Casa entendeu muito bem o trabalho que nós desenvolvemos e aprovou um projeto de lei que nós trabalhamos durante muito tempo para construir, instituindo no âmbito da administração pública a readaptação profissional. porque a readaptação inclusive quebra algo ilegal que é utilizado há muito tempo na gestão pública, que é o tal desvio de função, que não tem base legal. A readaptação profissional, a readaptação profissional, tem base legal. Todos esses profissionais que hoje estão com restrição sofrendo, por exemplo, assédio no local de trabalho, sendo discriminado porque não pode desenvolver a sua atividade plenamente, poderiam passar por um processo de readaptação profissional. Nesse processo de readaptação profissional, poderiam exercer outras atividades dentro do serviço público, mantendo a sua capacidade laboral. Nós temos um número muito grande de profissionais do serviço público que estão com restrição profissional. E a tendência é que isso aumente, levando em conta as condições precárias com que muitos desses profissionais exercem suas atividades. São atividades insalubres, atividades perigosas, atividades realizadas a céu aberto, atividades que colocam em risco à integridade desses profissionais. E a FUNPREV, quando foi instituída, a FUNPREV praticou uma malvadeza. O servidor público, exceto o professor, não tem direito à aposentadoria especial. como os trabalhadores do regime geral da Previdência Social. Um trabalhador do regime geral da Previdência Social que trabalhe durante 25 anos exposto a ruído, por exemplo, acima de 85 decibéis, com 25 anos, independente da idade, ele se aposenta na aposentadoria especial. Por quê? Porque a exposição a ruído provoca um dano irreversível à sua saúde. Aqui, no município, na maioria dos fundos municipais, essa situação não existe. Então, nós temos servidores municipais que exercem funções e atividades que são atividades que provocam risco, que deterioram a saúde desse servidor, o que faz com que esse servidor, depois de um determinado tempo, não consiga mais realizar essas atividades. ao se instituir a aposentadoria especial no âmbito do regime geral da Previdência Social, foi baseado em estudos, foi uma conquista dura da classe trabalhadora, porque existem atividades que são mais danosas à saúde do que outras. Então, nós vamos começar a entender e começar a debater com muito mais cuidado e com muito mais qualidade o serviço público. Para contribuir com esse debate, nós vamos tomar a iniciativa de reapresentar o projeto de lei que essa própria casa aprovou, vereador Mariano, e que depois o prefeito buscou na justiça através de uma ação direta combater o projeto de lei. O projeto de lei foi combatido, mas a justiça não entrou no mérito do projeto de lei, entrou só na questão da iniciativa. Então, nós podemos abrir um diálogo com o prefeito ou o prefeito nos remete um projeto de lei à casa instituindo esse processo que nós aprovamos ou nós podemos apresentar de novo a readaptação profissional. Levando em conta que na matéria o secretário da administração justificou as decisões que estão sendo tomadas e que vem provocando apreensão ao servidor porque em Bauru não existe o Instituto da Readaptação Profissional. Ora, se não existe o Instituto da Readaptação, vamos fazer o simples. Vamos, então, aprovar essa legislação para garantir com preceitos legais, com acompanhamento médico, com tudo aquilo que constou no projeto de lei original que o servidor aqui em Bauru tenha essa alternativa e saia desse ramo, dessa trama, dessa jaula que é essa tal restrição profissional. Isso é desumano, no fundo, no fundo, é um instrumento de assédio moral contra o servidor público municipal. Por fim, eu gostaria de registrar, senhoras e senhores, que amanhã está saindo o decreto do governo do estado de São Paulo oficializando a reorganização da educação no estado. Também gostaria de lamentar o conteúdo do áudio que foi tornado público com as ações que a Secretaria de Educação do estado se propõe a adotar no sentido de impor essa reestruturação à força aqui no estado de São Paulo. nós estamos aqui no estado com mais de 252 escolas ocupadas. Seria fundamental nesse exato momento que o estado pudesse abrir um diálogo franco, objetivo com as populações que serão afetadas, abrir um diálogo com a juventude, essa juventude que está dando uma demonstração evidente de que ela pode e sabe fazer outras coisas, no sentido de discutir qual a melhor saída para a educação no estado de São Paulo. Mas, a gente consegue compreender essa decisão que é uma decisão de natureza política pautada numa questão de natureza econômica que é a retirada de mais de 9 bilhões de reais no orçamento do estado que são destinados à área de educação. Então, essa reestruturação do ensino, essa reorganização precisa ser amplamente discutida, precisa ser amplamente debatida e não pode, na minha opinião e a de tantos outros, os responsáveis pela Secretaria de Educação do Estado tratar desse tema como eles trataram numa reunião realizada em São Paulo, cujo áudio dessa reunião se tornou público na internet. Ou seja, desenvolver uma verdadeira operação de guerra para impurar à força essa reorganização. é óbvio que haverá resistência e nesse sentido é necessário se tomar muito cuidado para que essa situação sendo levada a extremos pelo ente do estado não provoque conflitos e desses conflitos a gente tenha situações com as quais esse movimento possa vir a ganhar um novo componente na relação que existe com o estado de São Paulo. Por isso, nós, dentro dos nossos limites, temos acompanhado, senhor presidente, todas as ocupações existentes aqui em Bauru, temos ido em todas as escolas e podemos afirmar para toda a população que o movimento tem sido um movimento sadio, os alunos têm discutido, têm debatido, têm tratado esse assunto com a seriedade e a serenidade necessária. Eu gostaria de agradecer a tolerância de vossa excelência. Muito obrigado.